A vulgar foi de onete, o negão tá oitocenta Já deixamos encomendada a seiscentas e sessenta O Rani quando tá bolado, causando mó alvoroço O Rani chegou com prata e com ouro no pescoço Você sabe o que acontece, vê que não esquece Quando o nó brotar no bale, as novinha aparece Coisa boa é assim mesmo, todo dia elas tão aí Vem pro bale de pavela, na CDD a gente tá aqui Vou falar de uma verdade, vê que não esquece Bale bom é de favela, aqui só brota paniquete A vulgar foi de onete, o negão tá oitocenta Já deixamos encomendada a seiscentas e sessenta O Rani quando tá bolado, causando mó alvoroço O Rani chegou com prata e com ouro no pescoço Você sabe o que acontece, vê que não esquece Quando o nó brotar no bale, as novinha aparece Coisa boa é assim mesmo, todo dia elas tão aí Vem pro bale de pavela, na CDD a gente tá aqui Vou falar de uma verdade, vê que não esquece Bale bom é de favela, aqui só brota paniquete Vem pro bale de pavela E aí Obrigado.